só lembrando que a posse é um minuto para encerrar em e eu sou e freia bora em guine não dava aqui tem muita pena o time todo mundo ap praticamente o bn ad né o o jigger pegou o jigger para tentar parar o minuto né mobile legends uma lanche espeseira o noggs é forte o caio sabe jogar de noggs você vai ver essa noggs jogar aqui ele é mono guine mono iritel mono selena e mono nox e kagura os cinco monos dele isso pelo menos ele tem cinco monos isso vamo lá hein vamo lá vamo lá agora do x1 aqui vocês sabem como que é a freia né dois ataques básicos uma skill dois ataques básicos uma skill por que? porque aí a skill fica infinita ok ok é isso já vão começar de lã melhor desespero pra começar com um ataque total o máximo possível vamo pra cima ele vai ficar descendo mid pra limpar será? qual que é a roleria ali? ele tava lá na rota de baixo a tia maria o rayabusa veio aqui dar um salve o rayabusa ta 3 não ta? ta 3 e vai pegar 4 agora o rayabusa vai pegar 4 agora eu não sei se ele vai subir se ele vai descer esse... ah tá ele ta no mid beleza ah my god roubou minha kill na cara caramba tem nem vergonha deixa eu pegar aqui o farm aqui ainda pra continuar o Aldous é late game então a trocação no early game eu ganho né late game é final de jogo early game é o começo do jogo tá beleza ah 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 meu deus velho nossa rapaziada eu não acredito que ele correu só que ele é só avançar né ele ta bugaçando avançar dele a F vem esperar pra trocar ali que né isso ali era F tá cadê o rayabusa já já o rayabusa vem dar um salve aqui deixa eu dar a B parece que eu vou build a imune velho eu quero nem saber vou build a imune tanca um pouco o Aldous tanca um pouco o rayabusa com o imune vai dar certo questões de farm eu tenho mais farm do que o Aldous isso é bom oi mano e aí o de Jason sabe tudo bem mano Zico Roger depois da dessa atualização os heróis clica no lenda clica pior que ele me dá esse stone eu não consigo bater mais né com certeza clica no lendinha clica nossa senhora clica várias coisas até no Místico clica né se jogar bem de Roger dá certo deu B deu B o caio vai vir para a tartaruga aqui não tem cancelar caio senão o ray ia roubar ok 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 nossa o bichinho tá potente hein tá beleza beleza nossa não matou o menino rapaziada você bota fé ahhh mano caraca eu podia ter gastado se eu soubesse que eu ia morrer eu tinha gastado minha vida para matar o Aldous vou tirar mensagem de voz rapaziada vou tirar mensagem de voz rapaziada daqui a pouco quando acabar essa eu tiro não que isso você quer que eu silencie você Jolene? não pode entendeu? pode não dá certo fazer defesinha fazer defesinha? nossa pior que o Aldous vai ficar free né mano a gente ganhou aquela briga beleza a gente ganhou nice o Aldous limpou aqui eu não consigo acompanhar porque ele voa né deixa de briga deixa de troca aqui nossa cara correu ó não não era briga não a gente do Valle del Norte pode ser derrotada puxar aqui a toa lá não porque senão vai acontecer igual daquela outra vez lá mantenham-se firmes tem que achar uma briga pra gente entrar na B que explodir todo mundo que a gente tem que ir e aí o a o a não consegui bater o Brother tudo e todo mundo correu cara não posso tomar stun cara Aí depois eu acho que eu já vou vim de imune já, porque aí vale mais a pena Tá, beleza, o cara destruiu o top, lá tá valendo Aí ele foi inocente hein, aí ele foi inocente cara, ele ativou até avançar pra chegar rápido Eu nem achei escudo ainda, tá beleza, vamos nessa Ele pensou que ia dar tempo né Tá, tá, tá Ah, assassinato doble Não tem buff aqui Puxar o bot dava pra ir Lorde na verdade né Dava pra ter corrido Lorde, lá tem 3 mortos Tá, beleza, agora eu já vou de imune rapaziada Lá tem muita gente perigosa pra eu ficar sem imune, não vale a pena Seu Odds vai limpar aqui, será? Ele vai abrir a ult Tá bom, já caguetou tudo então, let's go Mantenham-se firmes, não se movem Aí foi dissolvida né Tem luzão por aqui, Brod por aqui Hayabusa pegou o buff, vai ser Lorde Free pros caras, Lorde 10 né Hayabusa pegou o buff Maníaco Maníaco Aí, alguém ficou devendo hein Alguém ficou devendo aí hein Alguém ficou devendo Opa 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 Deixa eu voltar aqui Fazer agora o que GG, GG Os caras acendeu Olha lá Alguém apostou aí né Mas tudo bem, tudo bem Apostar é dos dentinhos Agora vamos ver se o cara vai mandar né Porque apostar é fácil Agora apagar que é difícil Dos dentinhos no maníaco Entendeu? De onde surgiu esse maníaco? Caio, você tem que entender Que a Freya é a rainha do Vale do Norte Ela bate, o hitbox dela é muito grande mano Entendeu? Vou mudar, vou mudar Aí ó, GG mano Tá vendo? Time bom, time bom Confia Tchau Tchau